Comidas super saudáveis. Que luz de produtos de beleza. Mas nós vamos virar deusas. Agora aquele almocinho saudável básico. Posso falar? Pode. Eu tô me sentindo assim, uma top model. Sadia Vita Light. Para uma vida mais saudável, leve e gostosa. É uma belíssima. Homens, cuidado. Vocês vão virar geleia. Sadia Vita Light. A vida com S é mais sadia.